Para a maioria dos artistas, vamos falar no âmbito geral, depois nós vamos chegar aqui na Banda Oasis. Para a maioria dos artistas, foi muito difícil, foi muito complicado. Porque quando você para uma banda, você não está parando a banda em si. Você está parando, você viu aí, igual você disse, né? Você para a turma do som, você para as pessoas que estão no entorno, você para os funcionários de uma casa. Então, quer dizer, perde muita gente. A música sofreu muito nessa pandemia. Sofreu, acho que foi uma das vertentes que mais sofreram. É o que a galera sempre fala, né? A primeira que parou e a última que conseguiu. E assim, eu não vi nenhum tipo de ação para que pudesse ser feito, de uma maneira geral que eu sempre falo, eu acho que o músico, ele é muito mal coberto. Isso deveria, eu acho que aí é que eu te falo. Você fala do... Essa coisa de separar. Ah, mas eu sou o cara do rock'n'roll. Quando aconteceu isso aqui, não teve o cara do rock'n'roll, não teve o cara do axé, não teve forró. Todo mundo era topo. Entendeu? Não teve o cara do tecladinho, foi todo mundo para o mesmo buraco. E aí, agora falando da banda Oasis. A banda Oasis hoje, cada músico, cada participante da banda, ela tem a sua vida própria. Entendeu? Eu não vivo de música. Eu tenho o meu trabalho. A Lilia, ela tem o trabalho dela e tem o trabalho solo dela com a música. A mesma coisa a Kenya. Jojo que é professor. E todo mundo que está lá na banda, todo mundo trabalha. O liberal e coisa e tal. Então assim, facilita nesse sentido. Você perde um pouco no sentido de que você às vezes quer reunir, que você quer fazer uma situação... As apresentações. E você fica... Mas assim, eu hoje vejo que por um certo lado é uma vantagem. Igual agora a gente está preparando um show. Vocês tiveram que se reinventar com a live. É reinventar. É isso aí. Essa live era um show vivo. Mas aí a pandemia foi numa crescente. E aí a gente falou, pô, mas peraí. A gente falou que ia fazer um show, por que não a live? É. E aí, parabenizar os empresários que compraram a ideia. Que abraçaram, né, cara? Na pandemia, o cara tirar qualquer 500 mil, 2 mil reais, 3 mil, 4 mil. Entendeu? O custo de que você faz uma live dessa, ela chega a 50 mil. O custo de que você faz um show, ele chega a 50, 60 mil. Sim.